A Coexistência entre os seres humanos e animais selvagens é um grande desafio em todo o mundo, especialmente perto de áreas protegidas como os parques nacionais. Na África, os elefantes e as pessoas precisam de terra e água para sobreviver. Na paisagem partilhada em torno do Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, as comunidades trabalham para transformar o conflito com os elefantes em coexistência. Os elefantes às vezes deixam um parque nacional, que não está vedado, para comer os produtos agrícolas que crescem nas moçambas mais próximas, geralmente nas noites. Os fiscais treinam os membros das comunidades para defender as suas moçambas. Temos uma equipa de fiscais que trabalham em conjunto com as comunidades para potenciar o treinamento no uso de fogo de artifício. O fogo de artifício tem duplo impacto. Primeiro por causa do barulho. Um outro método de coexistência com elefantes aproveita o seu medo natural das abelhas. Nós estamos a mitigar o conflito com a fauna para a via nas comunidades do corredor do fungo. Criando vegetações de colmeias melhoradas. Estamos aqui a transportar essas colmeias, que é para aumentar as colmeias que já temos lá, para diminuir o processo de conflito homem-animal. Desenvolvidas pela primeira vez no Quênia, com base nos conhecimentos tradicionais, As cercas de colmeias funcionam porque os elefantes não gostam de ser picados por abelhas. Os elefantes tentam passar por uma cerca de colmeia à noite para chegar às moçambas. Eles sacodem as cordas e perturbam as colmeias. Sentindo-se ameaçadas, as abelhas aparecem e atacam os elefantes. E os elefantes voltam para o parque. Antes de ter essa versão do cormeias, havia muito problema porque os elefantes que atravessiam nesses lugares, onde há colmeias. Acabava acabar todo o nosso produto, o meu produto na machamba. Assim como essa habitação, estamos sentindo bem, porque os elefantes já não estavam a travesar, não haviam a travesar, não haviam a travesar, não haviam a travesar. Os membros das comunidades mantêm as cercas de colmeias e beneficiam-se ainda mais com a colheita e venda do mel. Estamos nesse encontro em que foram identificados 15 colaboradoras que vão ser atribuídas colmeias melhoradas e onde dessas colmeias melhoradas vão fazer as vedações. Por sua vez, o rendimento é para as próprias colaboradoras. De todas as vedações que nós já temos, nenhuma vedação já foi evadida pelos elefantes. Os elefantes, o que estão a fazer? Por verem que já existe vedação de colmeias, elas acabam abrindo novas travesias. Os elefantes são inteligentes e muito persistentes. Para aumentar a coexistência, o parque treina e ajuda os membros da comunidade a construir celeiros de cimento para armazenar as suas colheitas. Ao contrário dos celeiros tradicionais e de madeira e cana, estes são prova de elefantes. Ombazenar as suas colmeias, o Somoseme, o Asordo Dire Deus, a Lembo de ter sido dialis. Ombazenar as suas colmeias, mais os homensemonios que estão moventes e... Estamos a ter resultados muito, muito satisfatórios porque essas comunidades onde nós estamos a criarmos esse tipo de metodologia, não estamos a ter aquilo que vinha acontecendo anteriormente em termos de muitas queixas, em termos de conflito, homem e fauna para a vida. Significa que esse já é um bom indicador em termos do programa que nós estamos a implementar. Ao colaborar e inovar, as comunidades locais estão a fazer grandes progressos no sentido da coexistência com os seus vizinhos selvagens no Parque Nacional da Gorongosa.